Cinco dos seis acusados pelo estupro de uma estudante que chocou a Índia compareceram à justiça nesta segunda-feira, segundo policiais indianos. A primeira audiência sobre o crime foi a portas fechadas. O clima de revolta era grande. Em meio a um cenário caótico com uma multidão de advogados e jornalistas, a juíza responsável pediu que as pessoas que não tivessem ligação com o caso ficassem do lado de fora. Os advogados se posicionaram contra a defesa dos réus, com idades entre 19 e 35 anos. Eles podem ser condenados a penas de morte pelo sequestro, estupro e assassinato da jovem de 23 anos atacada no mês passado. A garota sofreu vários abusos dentro de um ônibus, até ser arremessada do veículo em movimento ao lado do namorado. Ela morreu há pouco mais de uma semana, após três cirurgias e uma parada cardíaca. O sexto acusado, supostamente de 17 anos, foi submetido a exames ósseos para comprovar a idade e, só então, ser julgado por um tribunal juvenil.